Você sabia que a responsabilidade do sócio retirante se limita até dois anos após a verbação do contrato social na junta? O escritório Melo Dias ele auxilia as pequenas e médias empresas e uma dúvida que para justamente nesse segmento é sobre a retirada do sócio do seu quadro societário. Quais seriam as obrigações dele? As obrigações desse sócio retirante se estendem até dois anos após a averbação na junta comercial desse contrato social, respondendo desse sócio que saiu perante as dívidas adquiridas até aquele momento.